Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo ponto de tricô todo trançado. É um ponto muito bonito, muito fácil de fazer também. A repetição é bem simples. Eu espero que vocês gostem. Do lado direito da nossa peça nós temos esse desenho todo trançado e aqui no meio nós vamos fazer o ponto arroz. Eu vou ensinar vocês bem certinho. Do lado avesso do nosso trabalho nós temos esse desenho aqui. Também fica um desenho incrível. Muito bonito na parte do avesso do nosso trabalho. Para fazer essa amostra com vocês aqui no vídeo eu vou utilizar essa lã. A tex dela é 500 e eu vou utilizar aqui uma agulha número 5 milímetros. Mas vocês podem fazer com qualquer tipo de lã ou fio que vocês desejarem. Durante o vídeo eu vou fazer com uma outra cor para facilitar a visualização aqui no vídeo para vocês. Não esqueçam de deixar o gostei e se inscrever aqui no canal. E ativar também o sino da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto aqui para vocês com muito carinho. Vamos lá para o nosso passo a passo. Esse ponto é múltiplo de 6 mais 4. Ou seja, nós vamos colocar na agulha de 6 em 6 pontos até atingir o tamanho da nossa peça e no final adicionamos mais 4 pontos. Para fazer essa amostra aqui com vocês eu vou colocar na agulha 16 pontos. Depois de colocar todos os pontos na agulha nós vamos começar tirando o primeiro ponto sem trabalhar. Isso nós vamos fazer em todas as linhas. O próximo ponto nós vamos trabalhar em ponto tricô. O próximo trabalhamos em ponto meia e o próximo em ponto tricô. Esses quatro pontos são os pontos de borda aqui do nosso trabalho. Então ficamos com um ponto sem trabalhar, um ponto tricô, um ponto meia e um ponto tricô. Esses três pontos aqui na barra um por um. Agora nós vamos trançar dois pontos. pontos. Então aqui para o lado de trás do nosso trabalho nós vamos pegar esse segundo ponto. Voltamos aqui no primeiro ponto que deixamos sem trabalhar e vamos fazer também ponto meia. Dessa forma tiramos os dois pontos da agulha deixando eles trançados assim. Agora vamos repetir exatamente como fizemos aqui. Então fazemos um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô e um ponto meia. Então nós sempre precisamos ficar com quatro pontos. Aqui nós temos quatro pontos iniciais. agora nós vamos trançar novamente. Pegando o segundo ponto fazendo aqui em ponto meia e depois o primeiro ponto em ponto meia também. Tiramos da agulha. e agora finalizamos a carreira fazendo a mesma coisa. Ponto tricô, ponto meia, ponto tricô, ponto meia e assim finalizamos a primeira carreira do nosso trabalho. A próxima carreira nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer. nesses três pontos próximos aqui nós vamos trabalhar o inverso de como ele está se apresentando. Então onde nós temos ponto meia nós vamos trabalhar ponto tricô. E esse é o ponto arroz. Nós sempre trabalhamos o inverso de como o ponto está se apresentando. Onde nós temos aqui o ponto tricô nós fazemos ponto meia. e agora fazemos esse ponto meia em ponto tricô. Finalizando aqui os quatro primeiros pontos dessa carreira. Agora nós temos aqui aqueles dois pontos que nós trançamos desse outro lado. Nós vamos trançar eles dois novamente agora com o fio desse lado. vamos trabalhar o segundo ponto em ponto tricô. Voltamos no primeiro ponto e trabalhamos ponto tricô tirando os dois fios da agulha dessa forma. Agora nós temos aqui aqueles quatro pontos do meio do nosso trabalho. vamos trabalhar eles no contrário de como eles estão se apresentando. Onde temos ponto tricô fazemos ponto meia. Onde temos ponto meia trabalhamos ponto tricô. próximo ponto meia e o próximo ponto tricô. Finalizando assim os quatro pontos aqui do meio do nosso trabalhado. Agora temos aqui os dois pontos trançados. Então desse lado trabalhamos em ponto tricô trançando novamente. Agora finalizamos os quatro últimos pontos no contrário de como eles se apresentam. Então ponto tricô, ponto meia, ponto tricô e o último ponto trabalhamos em ponto meia. finalizando assim a segunda linha do nosso trabalho. A próxima linha nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer. Apenas passando de uma agulha para a outra. Agora vamos trabalhar esses pontos fazendo o contrário de como eles se apresentam. ficando com quatro pontos iniciais. Agora nós vamos trançar novamente esses dois pontos que nós temos aqui. Repetindo o que fizemos na primeira linha. Então pegamos o segundo ponto trabalhamos aqui em ponto meia. O primeiro ponto também em ponto meia e tiramos da agulha. Ficando assim o início do nosso trabalho. Agora vamos fazer esses quatro pontos no contrário de como eles se apresentam. dessa forma. Agora vamos trançar novamente esses dois pontos. e finalizamos os quatro pontos da linha dessa forma. O último ponto em ponto meia. assim finalizamos a terceira linha do nosso trabalho. A quarta linha tiramos o primeiro ponto sem trabalhar. Vamos repetir agora o que fizemos na segunda linha. Então esses pontos que nós temos intercalados aqui com o nosso trançado. nós sempre vamos fazer no ponto arroz. Então fazemos aqui três pontos no ponto arroz e um ponto de borda. Agora vamos trançar pegando desse lado fazendo aqui ponto tricô. e agora fazemos quatro pontos no ponto arroz. Agora vamos trançar dois pontos novamente. finalizamos os quatro pontos no ponto arroz. Finalizamos os quatro pontos no ponto arroz. O último ponto meia. Assim nós finalizamos a quarta linha do nosso trabalho. Do lado direito da nossa peça nós já conseguimos visualizar o trançado que está aqui no início. E o ponto arroz também vai ficando mais evidente. Então nesse ponto nós vamos repetir essas duas primeiras linhas durante todo o nosso trabalho. Então é a repetição da primeira linha e da segunda linha em todo o trabalho. No lado direito da nossa peça nós vamos trançar fazendo sempre ponto meia. Do lado avesso do nosso trabalho nós vamos trançar sempre fazendo ponto tricô. E nessa amostra maior nós conseguimos visualizar melhor o nosso ponto. Todo trançado da parte da frente aqui do nosso ponto fica um ponto bem bonito. Bem delicado também e bem maleável. Quem precisa de um ponto mais maleável esse ponto é excelente. Para fazer cachecol, manta, enfim fica um ponto muito bonito. E aqui entre os pontos trançados nós temos o ponto arroz. Que fica nesse detalhe muito bonito também na nossa peça. Do lado avesso como eu falei para vocês no início do nosso trabalho fica dessa forma aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.